Luluzinha em O Piquenique Vamos fazer o piquenique! Aninha! Shhh! Por que? Olha! É só o Zeca! Por que eu? Ei! O que você tem aí na cesta, Lulu? Não é da sua conta, Zeca? Desculpa, menina! Acho que não é mesmo da minha conta! Se os meninos descobrirem que vamos fazer um piquenique Vão nos seguir e aprontar com a gente! Você desfaçou bem, Lulu! Puxa! Vão fazer um piquenique! Espera até os meninos ouvirem isso! Vamos procurar um lugar onde eles não possam nos ver! Puxa! Como eu odeio esses meninos! Novidade, amigos! Novidade! É o Zeca! As meninas vão fazer um piquenique! E não nos chamaram? Ora! Devem ter esquecido! Elas têm uma cesta enorme com sanduíches e tudo! Puxa! De repente me deu uma fome! O que estamos esperando? Vamos lá! Vou mostrar por onde elas foram! Luluzinha! Eu sei um lugar onde os meninos nunca vão nos achar! Tá bem, Aninha! Vamos até lá! Me sigam! Devagar, Aninha! Aqui! Uma caverna? Aninha! Onde já se viu fazer um piquenique numa caverna? Assim os meninos não vão nos achar! Quem você prefere encontrar? Meninos ou morcegos? Morcegos! Calma! Os meninos não vão nos achar! Este lugar é bom! Puxa! Uma jangada! Podemos brincar com a jangada depois! Agora vamos por a mesa! Vamos dar uma volta nela depois de comer! Tem certeza de que elas vieram por aqui, Zeca? Bom, elas estavam indo até o lago! Mas não sei o lugar exato! Seu bobão! Por que não seguiu elas? Que tal um tapão nessa sua cabeça? Pode vir! Tenta! Quero ver! Chega! Não vamos brigar entre nós! Acho melhor a gente se separar pra procurar por elas! É mais rápido! Quem encontrar, chama os outros imitando uma coruja! Vamos logo! Elas já podem ter começado a comer! Zeca, você vai por ali! Bola, você por aqui! Espero que a gente encontre elas antes que comam tudo! Não tem graça roubar uma cesta de piquenique vazia! Do topo desse morro, vou poder ver mais longe! Uba! Uu! 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 O que é isso? Parece uma coruja! Uma coruja de dia? Que eu saiba corujas dormem de dia! Uu! Vai ver que essa não consegue dormir de dia! Eu tenho um tio que não consegue dormir à noite! Fiquem aí, meninas! Vou dar uma olhada! Uu! Uu! Hum? Aposto que ele está chamando os outros! Precisamos agir rápido! Rápido, meninas! Coloquem tudo na cesta! Os meninos estão vindo! Ah, não! Nós nem começamos a comer ainda! Rápido! O que vamos fazer agora, Lulu? Como eu detesto esses meninos! Venham por aqui, meninas! Rápido, aqui! Achou, Bola! Estão logo do outro lado do morro! Com cuidado! Não queremos ser vistos! Bem, cadê elas? Puxa! Nossa! Sumiram! Pessoal, eu juro! Elas estavam logo ali! E aí, acho que você anda vendo coisas, Bola! Não! Eu vi! Bom, precisamos nos separar e começar de novo! E vê se não fica vendo coisas de novo, Bola! Que tal levar um tapão nessa sua cabeça? Pode vir! Parem com isso! Vamos procurar! Shhh! Lá vem um deles! Puxa, Lulu! Nós vamos ficar aqui o dia todo? Não dá pra lanchar aqui, Lulu! A gente devia ter feito piquenique na caverna, como eu disse! Caverna? Isso me dá uma ideia! Nós vamos entrar na caverna, Lulu! Não! Mas os meninos vão! Venham, meninas! A barra está limpa agora! Escutem! Nós vamos deixar o lanche aqui por um tempo e... Puxa! Você acha que vai funcionar, Lulu? Espero que sim! Mas precisamos nos apressar! Daqui a pouco eles devem aparecer de novo! Todas juntas! Puxem! Oh! Que peso! Não precisamos ir muito longe, meninas! Eu não ligo! Desde que o plano funcione... Só não podemos deixar que os meninos nos vejam! Não vi nenhum deles até agora! Pronto, meninas! Deixem aqui! Espera eu sair de baixo! Agora precisamos de alguns troncos fortes! Vamos olhar deste lado! Que tal este, Lulu? Esse está ótimo! Do tamanho certo! Mal posso esperar! Vamos, meninas! Acho que não vamos esperar muito! Acho que estou ouvindo vozes de meninas! São elas! Uh! Uh! Aham! Aham! Puxa, meninas! Foi uma excelente ideia que tivemos! De esconder nosso lanche na caverna! Agora aqueles meninos nunca vão encontrar ele! Aham! Aham! Agora só precisamos esperar um pouco! Até os meninos irem para casa! Depois podemos ir até a caverna pegar nosso lanche! Uh! Puxa! Puxa! Por que eles não vêm logo? Achou elas? Achei! Achei! Fala baixo, Juca! Escutem, rapazes! Elas esconderam o lanche na caverna! Estão esperando a gente ir embora para depois comerem! Eu ouvi a Luluzinha dizendo isso! Na caverna? Olha! Elas não estão com a cesta! Eu te disse, viu? Oba! Vamos lá! Como elas vão ficar furiosas! Lá vão eles, Lulú! Esperem um pouco, meninas! Estão indo direto para a caverna! Pronto! Agora vamos atrás deles! Puxa! Puxa! Rápido! Os troncos! Agora pega o outro! Olha, pessoal! Alguém fechou a entrada! Rápido! Pronto! Quem fez isso? Abram agora! Acho que vocês vão ficar um pouco aí dentro, meninos! Quem é? É a Lulú! Você fez isso, Lulú? É isso que acontece com menininhos que tentam roubar o lanche de menininhas! Ah, Lulú! Vamos deixar vocês saírem quando o nosso piquenique acabar! Ah, Lulú! Só tomem cuidado com os morcegos! Luluzinha, hein? O Bolinha brigou? Oi, Lulú! Cadê o Bola? Não sei, Aninha! Por quê? Precisa achar o Bolinha e o Julião! E quem é o Julião? É o meu vizinho! Parece que o Bolinha brigou com ele! O Bolinha? Você quer dizer que eles discutiram? Não! Foi briga mesmo! Ele até saiu machucado! O Bolinha? Não! O meu vizinho! Vamos, Aninha! Preciso ver o Bolinha rapidinho! Eu passei na casa dele e não tinha ninguém! Não posso acreditar! O Bolinha nunca foi de briga! Ei! O careca deve saber! Que afobação é essa? Vocês sabem onde está o Bolinha? Sabe se ele está bem? Não sei de nada! O que está acontecendo? O Bolinha brigou com o Julião! Nossa! Com o Julião? Ele é forte pra burro! Mas parece que o Bola levou a melhor! É mesmo? Preciso encontrar ele pra saber como foi! É esse o problema! Não sabemos onde ele está! Já procuraram no clube? Acabamos de vir de lá! Também estamos procurando o Bolinha! Vocês já estão sabendo? Já! E queremos saber se ele está muito machucado! Machucado? Mas ele levou a melhor! Não foi isso que ficamos sabendo! Parece que ele teve que ir correndo pra farmácia! Mas o que aconteceu afinal de contas? Tudo aconteceu quando a mãe do Alvinho pedia pro Bolinha consertar a cerca do jardim! Aí sem querer ele acertou uma martelada no Marcelo! Marcelo? Mas a briga não foi com o Julião? Não! Não estou entendendo nada! Ei pessoal! Vocês viram a briga que o Bolinha teve com o Reginaldo? Reginaldo? Calma aí! Tem algo muito estranho por aqui! Afinal, quem falou que o Bolinha brigou? Foi ele! Alvinho, você está dizendo por aí que o Bolinha andou brigando? Eu não! Disse que ele saiu machucado e... Isso sim! Então quer contar essa história direito? Eu falei que ele foi pra farmácia porque deu uma martelada no seu vizinho! Meu vizinho? Não! Seu vizinho! Seu vizinho! É assim! Minguinho, seu vizinho! Pai de todos, furabolo! Oh não! Isso é tudo pessoal! Não esqueçam de ativar o sininho! Para não perder os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!